Para prestar depoimento amanhã, a mulher suspeita de arremessar um filhote de gato para um cão da raça Pitbull no bairro do Geisel. O gatinho acabou morrendo. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Dona Marlene aparece nas imagens tentando conter o cão da raça Pitbull que atacou o gatinho. A idosa tem 79 anos e cria o cachorro desde filhote. Já tem quase três anos que o cachorro está aqui e todo mundo sabe, não é isso? Mas eu não esperava isso. Ao observar as imagens do circuito de segurança de casa, veio então o susto ao ver que uma mulher tinha arremessado o bicho pelo muro. Rapaz, eu me levantei, já estava deitada, mas me levantei e fiquei assustada. Porque eu não imaginava que fosse isso. Não imaginava nem. Alguém seria capaz de fazer, jogar, né? Ela sabia que tinha o cachorro. Para arremessar o gato para onde estava o cachorro da raça Pitbull, a mulher andou menos de 100 metros. Foi justamente esse trecho até alcançar o muro para onde o filhote de gato foi lançado. Esta vizinha relata que sempre observa a mulher ameaçando os animais na rua. Várias vezes meus gatos veem-se quando fica ali debaixo do caminhão. Às vezes quando ela vê meus gatos, ela pega e fica tangindo meus gatos com a vassoura, essas coisas. Parece que aquele caminhão é precioso, não pode chegar ninguém ali atrás ou nenhum animal ali perto que ela bota para fora. Conseguimos localizar a suspeita em casa, mas ela não quis falar. A senhora recebeu a intimação? A mulher já foi intimada duas vezes, mas ainda não compareceu à delegacia. Já intimamos e estamos aguardando a presença dela aqui amanhã. A partir daí ela vai responder um termo circunstanciado de ocorrência e o procedimento será enviado à justiça para os demais trâmites, onde ela vai responder por aquele crime de crueldade e morte daquele filhote de gatinho. Ser humano, impressionante.